Souza, Souza, olha o cara do meu lado aqui, mano. Pega ele aqui, velho, aqui, aqui. Grava, grava. Na moral, vamos tirar foto ali de todo mundo, mano. Se junta todo mundo ali, velho. Faz aí, mano, faz aí, faz aí agora. Vou tirar foto, pô, se junta aí que eu vou tirar. Vocês não me são boba azucu. Olhando pra C, olha pra cá. Cadê você? Olha pra cá, pra cá. Aqui, mano, na frente. Tem que se juntar aí, ó, você. Boa, boa. Aí, agora sim, vai dar bom, vai dar bom. Minha minha. Vou participar da foto aí. Tá, tá, vai. Vai que eu vou participar. Vou puxar um hack pra foto também. Vai lá, vai lá, vai lá. Pronto. Não, eu tomando tiro já. Me sigo o hack. Um dos nossos objetivos. Isso aí. Isso aí, pô. O peixe tá escatado. Pô, abriu pro arquivo. Pô, bom mesmo, velho. Segura aí, tá na sua de cima. Pera aí, pô. Vai, vai todo mundo. Vai, vai. Olha o cara aqui no meio do naranjo. Bora. Eu também vou. Não. Que gasto, velho. Então não pode bater. Caso você tenha interesse em não jogar sozinho mais e ter boas companhias, saiba que quem é membro do canal tem direito a entrar no Discord. Acredite, se quiser, temos uma galerinha lá e é a mais unida que eu já vi na vida. Então, se você tiver interesse, é só ser membro do canal por algumas moedas. Logo em seguida, pegar o meu Discord que está na barra da comunidade aqui no YouTube. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí que eu vou brincar disso também, pera aí, ué. Vou chequei pra matar, cara, e pegar essa moça também do bem, cara. Agora quem vai matar é eu também? Vai não, pega ele e tá parado. Nossa, eu dei, eu fiz uma dele. Nossa, eu peguei a anti-aira dele. Saiu o melhor que eu esperava, Lucas, ainda não é D1. Nossa, eu peguei ele. Mano, dá pra pegar os dois. Dá pra pegar os dois, viado. Mas eu tô muito atrás. Mas não dá pra frente. Nossa, cai atrás da sniper que ele tá me vendo. Tô nem aquele desplanteço. Deixa eu ir na manhã aqui, hein. Ai, me acharam. Na C1 tem um maluco. Pera aí, vamos lá. Na C1 tem um carro. Abre o tab aí que você vê o mapa. Não sei mais. O meu é o M. Na C1 tem um carro. Isso. Não, vamos lá na D2. Aí na D2. Na D2. Bora, bora, bora. Vai na frente aí. Já fui, já fui. Aí, aí, aí. Perigo avistado. A cerca de 40 metros de você. Um destraio, um destraio. Vai, vai, vai. Vai, 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 Lima. Vai com você. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, vai, Lima. Boa. T-Bag, T-Bag. T-Bag em cima do corpo. Ai, caralho. Nossa, o Lago Esfalto. Pera aí que eu vou destruir ele. Eu vou destruir esse ali. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Morri. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tô carregado, mas eu acho que tá cedo. É louco. Nossa, eu amei. Nossa. Legal, baguinho. Se ele estiver atrás do bronze, pode... Bora, fugir. Ah, meu Deus. Olha o cara ali, olha o cara ali, ó. Temos o controle que você dobrar. Nossa. Nossa. Nossa, que maluco. Ele também foi. Mas ele também foi. A gente era... Hihihi. Passa a foda pra ela. Otário. Vamos subir. Vamos subir no... No... No Gulach. Tem munição, só tem munição. Ah, vai ganhar o B-Solio, ó. Tant vindo aqui. Ai, lascou. Setor delta está sob o nosso controle. Mentira que eu saí vivo disso. Mentira que eu saí vivo disso. Eu tenho que ir na bala. A última defesa nesse setor. Eu tenho que ir mais boa. Esse juan já morreu demais. Tá tirando, tá tirando Os caras ruxando de... Não, chato Viado, não é que a gente estipulando Tem mais, tem mais Opa, que HS, viado Vem doido aqui hein Mais um Que isso véi Levei o render Levei o render Não dá, não dá, ando pra tirar Tem um aqui ó, tem um aqui atrás de nada aqui ó Morto Desplazete o inimigo marcado Ope a dor Ó o toque ali vazio, olha Vem do lado Ei, tô me vestido mesmo hein Boa, boa, matado Ó o toque ali vazio Ô loco Tchau 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 Tchau